Um grande abraço para ele. A gente começa o programa falando em relação ao balanço de feminicídio que foi registrado em todo o estado do Maranhão. Acompanhe. Um crime que na maioria das vezes é sinalizado por atitudes que começam dentro de casa, seja através da violência verbal, psicológica ou até mesmo da violência física. O caso mais recente aconteceu em Barreirinhas, interior do Maranhão. Uma mulher identificada como Laurinete Carvalho, de 32 anos, foi morta a facadas na frente dos filhos. O principal suspeito é o ex-marido da mulher. A polícia já conseguiu prender o homem. O autor e a vítima já tinham um relacionamento abusivo, segundo apurado nas investigações policiais. No dia do crime houve uma discussão. Logo depois, o autor desferiu quatro golpes de faca contra a vítima, causando a morte dela. O crime ocorreu na presença dos filhos menores deste casal. Em seguida, o autor tentou suicídio. Ele também se golpeou com a mesma faca, mas foi preso. Está hospitalizado, passou por cirurgia, mas está preso. O inquérito policial deve ser finalizado ainda esta semana ou até mais tardar na próxima e encaminhado à justiça. Somente este ano, o Maranhão já registrou 16 casos de feminicídio. Três dessas ocorrências aconteceram na Grande Ilha. Já em todo o ano passado, foram registrados 47 casos em todo o estado. De acordo com a Casa da Mulher Brasileira, nenhuma das vítimas de feminicídio em 2024 tinham solicitado medidas protetivas antes dos respectivos crimes. Três desses crimes ocorreram aqui na Grande São Luís, o restante no interior do estado. Nenhuma dessas mulheres que foi vítima de feminicídio tinha registro de boletim de ocorrência. Também não tinha pedido medida protetiva de urgência. Então, as mulheres que estão morrendo no Maranhão são as mulheres que, em momento algum, pediram ajuda. Pediram socorro, procuraram a delegacia mais próxima. Apesar disso, essas mulheres já viviam relacionamentos abusivos. Então, a gente continua alertando sobre a necessidade da mulher ao menor sinal de violência, seja psicológica, verbal, seja violência física, sexual ou patrimonial, que essa mulher procure imediatamente a delegacia mais próxima, registre o boletim de ocorrência, peça medida protetiva de urgência, que a partir do acompanhamento de toda a rede de proteção à mulher em situação de violência, esse ciclo da violência tende a ser finalizado e, assim, a gente consegue salvar a vida de mulheres. A qualquer sinal de violência, as vítimas podem denunciar agressores através do número 181 ou 190. Outras pessoas que presenciarem crimes desse tipo também podem fazer a denúncia de forma anônima. O menor sinal de violência é que a mulher procure a delegacia mais próxima ou ligue para o 181. Ela pode fazer essa denúncia, passar todas as informações. Se o crime estiver ocorrendo naquele momento, ligue para o 190, que vai ser deslocado imediatamente para o local, a viatura mais próxima, com prioridade total, que as ocorrências de violência contra a mulher têm total prioridade. E não precisa apenas a mulher denunciar. Não é necessário que somente a mulher denuncie um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, um familiar. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de violência envolvendo uma mulher pode fazer essa denúncia, que inclusive pode ser anônima.